Jesus nos abençoe e nos ampare. Boa noite para todos. Aqui estamos para mais uma reunião espírita, doutrinária, desta feita alusiva aos 160 anos da obra básica da nossa doutrina, o Livro dos Espíritos. Então nós estamos desta feita para a nossa reunião, que terá uma característica um tanto diferente das que normalmente ocorre. Normalmente é uma palestra, alguém que vai fazer uma abordagem acerca da obra, os seus aspectos importantes. Mas desta feita, nós estamos aqui com quatro companheiros, companheira, a nossa irmã, por sinal o casal aqui, e todos os integrantes aqui da federação, que se objetiva fazer um aprofundamento, um estudo dentro do tempo permitido da obra que foi, que tratou sobre o Livro dos Espíritos, mas é o Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária de Canuto de Abril. que é a obra que foi lançada, exatamente a obra, o trabalho, a pesquisa que foi feita no centenário, aquele centenário, o primeiro centenário que se deu da obra em São Paulo, e o acervo serviu para a confecção deste livro de Canuto, e os companheiros, a nossa irmã, trabalhando acerca desse assunto, fez com que pudesse extrair na essência o conteúdo que quando for colocado nas perguntas, por certo, tudo isto se fará presente. Sem mais delongas, vamos passar a nossa irmã Manoel para fazer a prece de início da nossa reunião. Boa noite a todos e a todas. Antes mesmo de fazermos a prece inicial, eu gostaria de trazer para vocês o trecho da prece que Kardec fez no dia da publicação, da inauguração do Livro dos Espíritos, em 1857, trecho esse que o grupo se identificou bastante, e por isso iremos iniciar com esse trecho, e em seguida fazermos a prece inicial. Allan Kardec proferiu a prece da seguinte forma. Senhor, apesar de nossa extrema fraqueza moral, chamaste-nos a compartilharmos de teus planos, embora convencidos como estamos de nossa incapacidade espiritual, pusemos-nos prontamente à tua disposição eis o único merecimento nosso, atendendo, porém, ao teu chamado, fomos amparados pela tua graça. Que possamos, neste momento, elevar nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, que façamos desta oportunidade uma oportunidade única de aprendizado, de conhecimento, de conhecimento, principalmente, de sermos um pouco melhores. Que o amado Mestre Jesus e a espiritualidade amiga, que já se faz presente, esteja nos amparando neste trabalho, que possamos nos dar as mãos e estarmos aqui firmes no conhecimento, na proposta do Cristo e, principalmente, na reforma íntima. Que a espiritualidade amiga possa inspirar aqueles que farão uso da palavra nesta noite e que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam vibrar positivamente para que o evento transcorra da melhor forma. Muita paz e harmonia a todos. Que assim seja. Em consonância com a prece efetuada, que possamos dar por iniciada a nossa reunião e, consequentemente, as atividades das perguntas e respostas, como já disse, foram extraídas na essência do livro de Canuto de Abreu, O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária. Primeira pergunta, vamos, vai ser para o nosso irmão Osgley. Antes de entrarmos nas questões mais específicas sobre o livro, é importante entender que os fenômenos espirituais têm ocorrido em todos os tempos. Neste sentido, quais foram os eventos espirituais que antecederam e podem ser associados à época do surgimento do livro dos Espíritos? Boa noite a todos e a todas. Que a paz e o amor do Cristo Jesus nos cubra esta noite e sempre. A questão é, evidentemente, oportuna, porque, para falar do livro dos Espíritos e o seu lançamento com a consequente chegada da doutrina espírita, é importante entender o que aconteceu antes, pelo menos, os pontos principais. E nós podemos falar aqui de fatos espirituais, históricos, registrados de todas as maneiras, desde a antiguidade ou até antes mesmo. Mas nós vamos fazer um salto no tempo, vamos deixar alguns desses fatos importantíssimos, mas que delongariam a nossa explanação e podemos ir direto para o ano de 1799. No ano de 1799, consta um relato no livro Cartas e Crônicas da psicografia de Chico Xavier e o relato foi feito pelo Espírito Irmão X. Nesse relato é descrito, é colocado um encontro espiritual, uma assembleia espiritual que ocorreu nas esferas celestes, evidentemente, com a presença do então ainda encarnado Napoleão Bonaparte, desdobrado pela equipe espiritual que fazia parte da assembleia. Participavam da assembleia também muitos outros espíritos nobres de escola, mas tínhamos a presença também de Allan Kardec, ainda desencarnado, porque Kardec viria a encarnar em 1804. E a presença do Espírito Verdade, além de toda uma play, de todo um grupo de espíritos que trabalhava naquele momento pela preparação da chegada da doutrina e da orientação espiritual do Orbe. Saltamos desse episódio onde Kardec e Napoleão confirmam, reafirmam seus laços de trabalhar em conjunto pela implantação da nova doutrina. Fazemos aqui um voo e chegamos no ano de 1848. 1848 é o ano em que as irmãs Fox nos Estados Unidos, numa aldeia chamada Hydesville, estado de Nova York, as irmãs Fox, a família toda, mas principalmente as irmãs adolescentes, começam a vivenciar em sua residência um fenômeno hoje conhecido como tipitologia, mas que podemos chamar simplesmente de pancadas, batidas que ocorriam na casa, em todos os lugares, perturbando aquela família que era uma família protestante, metodista. Bom, essas mensagens, esses contatos que aconteceram nesse momento foram interpretadas, existe todo um histórico para isso e pode ser visto com mais detalhes na literatura específica, mas foram interpretadas através de alfabetos espirituais, através de codificação criada pelos próprios adolescentes e chegou-se a informações de que aquele comunicante através da tipitologia era o espírito desencarnado por assassinado que ocorreram naquela casa. Foi então o início desse intercâmbio de forma documentada, registros policiais, existe toda uma averiguação do caso e foi confirmado diversos pontos dessa versão e dessas circunstâncias e nasce aí o espiritualismo moderno. Tem como marco 31 de março de 1848 quando naquela noite as irmãs Fox mantiveram contato com uma entidade, vamos dizer assim, que se dizia eu sou o espírito de alguém que viveu entre vocês. Então surge uma grande diferença porque alguém não se dizendo uma divindade, um enviado celestial, um mensageiro dos deuses, mas dizendo simplesmente não, eu sou um homem, vivi entre vocês, sou um espírito e estou aqui hoje tentando falar para vocês e contar minha história. Fazemos um novo salto no tempo porque aí no meio do caminho tem um monte de episódios interessantes, mas podemos fazer um salto no tempo onde essas pancadas etc. se transformam em comunicações de vários tipos, entre elas as mesas girantes. Fenômenos mediúnicos de efeitos mecânicos que movimentavam mesas, faziam girar e por pancadas dessas mesas e códigos criados apropriadamente na época produzem uma comunicação clara e direta. estamos falando já de 1850. Europa, França, Alemanha, Inglaterra, o fenômeno ocorria em todos os lugares simultaneamente. Estados Unidos também. Apesar de que registrado, Estados Unidos 1850, o primeiro registro que se tem, e Alemanha 1851. Mas desde os anos 50, início dos anos 50, 1850, já tínhamos o fenômeno ocorrendo. Surge então, três, quatro anos depois, um grupo de médios que convidam, para ser mais exato, o senhor Fortier, um médio magnetizador de Paris, que convida o então, vamos chamar pelo nome que até então ele usava, Hipólite León Denis Arrivail para assistir àquelas sessões, porque Denis Arrivail era interessado no magnetismo, fazia parte da sociedade magnetista, era um interessado e um estudioso. e era um homem muito importante na questão de ciências e letras da França daquela época. Pois bem, Denis Arrivail não deu tanta importância e foi chamado novamente algum tempo depois para assistir a essas mesmas mesas e outros fenômenos de psicofonia, psicografia e principalmente as mesas que se comunicavam dando respostas inteligentes às perguntas feitas. Surge aí a conversão de Hipólite León Denis Arrivail ao espiritualismo, que até então ele acreditava no magnetismo puramente material. Surge essa conversão para ser exato em 1855 e por estas comunicações dois anos depois, 18 de abril de 1857, a luz do espiritismo chega à humanidade. E há 160 anos atrás era lançado o livro dos espíritos, resultado de todo um caminho percorrido historicamente. Obrigado, Osley. Lembrando do que o nosso irmão ressaltou, 31 de março de 1848 tem um marco, não? É um marco acerca dessas pesquisas e até tomando um pouco o tempo deles, recordamos que nos ídolos fazendo pesquisa e foi mostrado que no Diário de Pernambuco fez registro de experiências a vida aqui em Pernambuco no qual participava Dugério, Olegário, Sabino Pinho, um general e outros personagens ilustres da sociedade que em função dessas ações a vida lá na Europa tomaram conhecimento e aqui também experimentaram. Então, vamos dar sequência. Eduardo, considerando que o livro dos Espíritos foi publicado em 1857, que tipo de relações você pode estabelecer entre esta obra e o contexto histórico da segunda metade do século XIX na França? Eduardo Neves. Boa noite a todos. A gente permanece, portanto, na perspectiva histórica. Oscley fala um pouco a respeito da história dos eventos espiritualistas que aconteceram à época. A pergunta agora de Edson para mim versa exatamente sobre qual seria o contexto histórico social no qual surge a doutrina, a filosofia dos Espíritos superiores. E eu preciso dizer para vocês que inicialmente aquele contexto não aconteceu por mera obra do acaso. De fato, há algumas circunstâncias e eu vou tentar pontuar aqui nos breves instantes que a gente tem, eu vou tentar pontuar essas circunstâncias. o que é que favoreceu. Me parece, a minha conclusão é a de que essas circunstâncias como o que abriram espaço para a chegada de O Livro dos Espíritos. Então, inicialmente, a gente pode falar que, primeiro, o século XIX é um século que vive o resultado de revoluções que aconteceram desde principalmente a Renascença. Portanto, estou falando do século XVI, transição entre o feudalismo e o capitalismo da Idade Moderna. Então, a gente pode falar, ponto um, houve uma mudança econômica. Houve uma mudança econômica no sentido de que aqueles servos de outrora que viviam numa relação de suzerania e vassalagem com os seus senhores feudais, eles construíram aquilo que a gente chama de Burgos. Atenção, Burgos, que são feiras medievais. E nessas feiras medievais houve o progresso econômico. De certa maneira, eles não queriam voltar àquela relação e, dotados de dinheiro, preferiram ficar nessas Burgos. E das Burgos surge a burguesia e, portanto, a expansão de uma cidade que, antes, Paris era muito limitada aos feudos e, exatamente, pela expansão da cidade, você tem uma Paris no século XIX que era a capital intelectual da Europa. Portanto, primeiro ponto, é um progresso econômico que dá uma expansão da polis, uma expansão da cidade à época. Além do mais, no século XVI ainda houve uma invenção tecnológica, saindo um pouco dessa evolução econômica, partindo para uma evolução tecnológica do Johann Gutenberg, em 1513, na Alemanha, foi o inventor da imprensa, da prensa, o que favorece, evidentemente, a divulgação dos conhecimentos. Imagine, se o espiritismo estivesse vindo na época do feudalismo, na Idade Média, portanto, ele não teria tido tanta difusão como pôde ter no momento em que a gente já ultrapassa aí uma evolução econômica, uma evolução social da cidade e uma evolução, portanto, mas essas são contribuições, me parece, mais pequenas, como dizem os portugueses, talvez seja o caso de eu falar das três maiores que são, ponto um, a evolução científica, ponto dois, a evolução ou a revolução filosófica e a revolução religiosa por questões óbvias, não é isso? Então, olha, nós temos também nessa transição, ponto um, uma revolução científica. À época, no século XIX, ainda vigorava o modelo positivista e isso foi importante para a chegada do espiritismo, por quê? Porque as ciências, à época do século XIX, segunda metade do século XIX, gozavam de um prestígio social muito grande e na medida em que o espiritismo ele parte da observação de certos fenômenos e indutivamente o senhor Allan Kardec infere certas conclusões, isso dá ao espiritismo status de ciência, o que foi muito importante para a inserção e a recepção do espiritismo visto, portanto, como uma ciência de observação. Ademais, houve algo também muito importante que foi a revolução filosófica da época, 1789, nós temos a revolução francesa e na revolução francesa tem-se a positivação, a concretização de certos ideais iluministas que vocês sabem muito bem quais são, liberdade, igualdade, fraternidade. Vou repetir, liberdade, igualdade, fraternidade, caridade. Isso nos lembra alguma coisa? Há praticamente 100 anos antes de O Livro dos Espíritos, mais tarde, em O Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, nós teremos liberdade, igualdade, caridade, justiça, amor e caridade. Portanto, não eram conteúdos que absolutamente ignorados por aquela população. Os conteúdos já foram trabalhados, já haviam sido trabalhados há praticamente 100 anos atrás, de modo que aquilo já estava no inconsciente coletivo dos franceses e europeus, o que também favorece a inserção da doutrina espírita para conteúdos com os quais aquela população europeia já lidava de alguma maneira. E, para finalizar, o aspecto religioso. Houve uma revolução importantíssima, que é a reforma protestante, e a eles nós devemos agradecer porque essa reforma protestante fez com que o paradigma do teocentrismo, coisa que havia no feudalismo, fosse transfigurado, fosse modificado para, agora, um antropocentrismo. Não é que a gente esteja negando a Deus, não, mas a gente está colocando o homem no centro e dizendo, o homem pode invocar ou se desdobrar, se expandir diretamente, independentemente de qualquer intervenção, isso nos dá mais liberdade para contactar a Deus. Dando mais liberdade já é uma fustigação, digamos, uma mudança do paradigma católico. E essa mudança do paradigma católico foi muito benéfica benéfica porque imagine se, porque no século XIX a igreja já não estava tão forte como era outrora, imagine se não tivesse havido essa revolução religiosa por parte da reforma protestante, como seria maior a intolerância religiosa na França, em Paris, na segunda metade do século XIX? Havia uma certa intolerância? Havia. Foi difícil, o contexto foi difícil, foi difícil, mas foi propício. Não foi fácil. mas foi propício. Por quê? Por conta desses pontos. A ciência havia modificado. Os ideais filosóficos haviam sido concretizados. O rei Luís XVI havia sido deposto, decapitado. A burguesia assume o poder. É claro que naquele momento a gente vivia ainda e aí é o lado mais perigoso ou o lado mais difícil que o senhor Allan Kardec passou que foi exatamente a vivência no século XIX de um império do Napoleão III. Então, evidentemente, as circunstâncias eram propícias, mas eram circunstâncias difíceis e é tanto que ele mudou o nome do livro porque antes ele havia pensado a religião dos espíritos e disse a religião dos espíritos não. Por quê? Porque a censura à época era muito forte. O ministro da justiça estava de olho e eram duas coisas que ele estava prestando atenção. Um, indiretas contra o regime absolutista do Napoleão III e dois, ofensas à religião que imperava a época. Era a religião católica enfraquecida, o que é positivo. E aí, o senhor Allan Kardec teve a ideia de mudar a religião dos espíritos. Não, porque aí a gente indiretamente está aqui tocando na religião da época. Então, vamos falar o livro dos espíritos. E, assim, a gente tem, eu responderia a essa pergunta objetivamente dizendo nessa frase que eu acabei de dizer para vocês. O contexto não foi um contexto do acaso. Muitas revoluções haviam acontecido a ponto de preparar o terreno para a chegada da doutrina, mas, e como é que era o contexto? Era um contexto propício. Mas isso não quer dizer que não tenha sido difícil. É tanto que ele assumiu a obra, a autoria da obra, sozinho, resguardando a figura das meninas, das mocinhas lá, das médiuns, que o ajudaram na construção dessa obra maravilhosa. Então, com isso, eu respondo aqui a questão. Obrigado. É coragem, né? Empenho, coragem, confiança, né? E assumir a responsabilidade. Você destacou um ponto por demais importante. fato que deveria ser sempre observado para cada um que está à frente. Então, dando sequência, o nosso irmão que será, que responderá agora, será Raul Falcão. Conforme dissemos, todos os integrantes são trabalhadores da federação. Destacadamente, participando das atividades do estudo, né? Do estudo, área de estudo. Então, Raul, acabamos de ver como foram difíceis as circunstâncias históricas da chegada de O Livro dos Espíritos. De fato, fazia-se necessário um espírito de gênio para codificar e ter a coragem de publicar esta obra. Pois bem, Raul, fale-nos um pouco sobre o Codificador e o Livro dos Espíritos. quem foi Hipólito Leão Denis Arrivail e qual a sua relação com Allan Kardec? Boa noite a todos. Paz e bens e bem para todos também. Bem, Edson, eu gostaria de começar essa minha colocação como resposta lembrando que Hipólito Leão Denis Arrivail e Allan Kardec eram as mesmas pessoas. Agora, por que Rivail usou o nome de Allan Kardec? por que ele usou um pseudônimo ao invés de usar o próprio nome? Vamos ver como foi que sucedeu a história de Rivail. Bem, Rivail, ele nasceu em Lyon, na França, e foi, se transportou para, com toda a família, para Paris, para viver lá. Ele estudou nos melhores colégios, inclusive, ele foi para Iverdon, um educandário, um educador educador suíço, chamado Pestalozzi, e que ele dava um enfoque diferente na condução dos seus alunos, na percepção da realidade de vida. Então, Rivail, ele se tornou uma pessoa, quando adulto, extremamente conhecida na França, na primeira metade do século XIX. Por que? Porque, além de todo o conhecimento dele, o magnetista que ele era, o que era um grande magnetista? Hoje, na doutrina espírita, chamaríamos de passista. Logicamente, vamos resguardar algumas outras informações que não é para o momento, em relação a magnetismo e passe. Mas ele era conhecido na França, da primeira metade do século XIX, como um grande magnetista. Associado a isso, ele era um professor, ele era um pedagogo, ele era um escritor, ele era um linguista, ele falava diversos idiomas, inclusive, perfeitamente o alemão, adquirido no Instituto de Pestalozzi, em Iverdon. Inclusive, uma das grandes obras que ele traduziu para o alemão, foi uma obra de um teólogo, poeta e filósofo da Igreja Católica, chamado Fenelon. Inclusive, o próprio Fenelon, ele participou, como espírito, já, no auxílio da codificação da doutrina espírita, no trazer a doutrina espírita para a humanidade. existia um livro de Fenelon chamado Telemaco, onde ele discorria sobre o comportamento humano, sobre a moralidade, e isso tocou bastante o Rivaio. E ele traduziu os três principais livros, ou seja, os três primeiros livros dessa obra para o alemão. Tem dois outros fatos bem interessantes. Ele também era versado em ciências, além de falar de diversos idiomas, e ele escreveu também livros sobre aritmética, que era utilizado também na França nas escolas. A gramática francesa, na época de Kardec, de Rivaio, na verdade, ele também escreveu duas gramáticas da língua francesa, que foi adotado pelo governo francês para ser aplicado como base de estudos nas escolas públicas da época. e como foi que ele chegou ao nome, ou seja, como ele decidiu usar o pseudônimo de Allan Kardec. Como nosso amigo já falou no início, o Osgley, ele sempre, por ser um magnetista, por estudar o que ocorria nas sociedades do mundo na época, e da França, principalmente, onde ele morava, ele foi um estudioso também, ou seja, um frequentador das mesas girantes. Aquelas mesas que ele falou, que falou aqui no início, o Osgley falou, que trazia comunicações, mas ele associava aquilo simplesmente ao magnetismo humano, até que falaram para ele que existia inteligência por trás disso. E ele foi convidado, de uma certa forma, para participar de um desses fenômenos, de uma dessas experiências na casa de uma família Baldan. E quando ele chega lá, o que é que acontece? Um espírito chamado Zéfi, que nós aportuguesamos para Zéfiro, ele saudou o Rivaio, dizendo, salve, caro pontífice, três vezes salve, ou seja, salve, caro pontífice, salve, salve, salve. E todos estranharam, porque aquele espírito nunca tinha feito uma saudação deste tipo. E o próprio Rivaio se questionou o porquê dessa saudação. Pontífice, caro pontífice, salve, quem sou eu? Primeira vez que eu venho aqui, como é que eu tenho essa saudação? E o espírito Zéfi, questionado, ele responde, é o seguinte, nas Gálias, o que eram as Gálias? As Gálias eram uma província, uma das mais extensas províncias do Império Romano, na época de Júlio César. Isso deve ter ocorrido mais ou menos umas duas, três décadas antes do nascimento de Jesus. E lá nas Gálias, era um território tão extenso que hoje ele absorve a área geográfica da França, parte da Bélgica, parte da Alemanha e o norte da Itália. Então, era realmente uma província extremamente grande. E nesta província viviam alguns povos, se destacavam os gauleses e os celtas. Os celtas tinham uma religião chamada druidismo. era uma religião que a gente pode até considerar uma antecedência da própria doutrina espírita. Por quê? Porque eles falavam com os espíritos, eles acreditavam na reencarnação e, consequentemente, na vida após a morte. E Rivail tinha sido, nesta época, um grande sacerdote druida, inclusive considerado líder desta comunidade e do qual ele recebia o nome de pontífice pela importância que ele tinha na época. E o Zéfiro, ou seja, o nosso Zéfiro, disse o quê? Olha, naquela época tu fostes um sacerdote cujo nome era Allan Kardec. Como Rivail era extremamente conhecido na França por sua literatura, por suas publicações, o que aconteceu? Ele disse, se eu lançar algum livro com o nome Rivail, todos comprarão este livro pelo nome do autor e eu não quero chamar atenção em momento algum para mim. Eu quero que a obra se sobressaia e para que a obra se sobressaia e atraia pessoas sem que seja pelo nome do autor, o autor material tem que ser desconhecido. Então, a partir deste momento, ele passou a assinar Allan Kardec para se referir às obras espíritas. É bom lembrar que ele continuou como L.H. Rivail assinando obras pessoais, mas qualquer contexto das obras espíritas, futuras espíritas, ele adotou o nome de Allan Kardec. É o nome que nós vamos a partir de agora começar a chamá-lo, Allan Kardec. Allan Kardec, ele era um espírito de Escol, era não, na verdade é, porque é um espírito não retrograda, como nós já sabemos disso. Então, ele continua sendo esse espírito de Escol. Em determinado momento, ele foi convidado para auxiliar a vinda do Consolador prometido que tem nos Evangelhos de dois mil anos atrás que Jesus prometeu para todos nós. E ele foi convocado, ele foi questionado, ele foi solicitado e ele de bom grado aceitou. E aí a gente entra naquela historiezinha que o Osgley já falou, que eu não vou entrar em detalhes porque ele é muito rico, vale a pena vocês darem uma lidinha em cartas e crônicas do irmão X, psicografado por Chico Xavier, no capítulo Napoleão e Kardec. Eu só vou lembrar alguns espíritos que estavam na época, só para a gente ter uma ideia. aqueles espíritos assim, bem comum, Sócrates, Platão, Orígenes, Fenelon, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Galileu, Cristóvão Colombo, acho que já basta, né? Só para se ter uma ideia da esfera espiritual que cercava aquele momento da finalização do século XVIII, no dia 31 de dezembro de 1799, na abertura do novo século que traria o consolador prometido para trazer a grande mudança na moralidade da humanidade. Então, ficaria aí o link. Allan Kardec era o pseudônimo utilizado por Hipólito e Leão Denizar Rivail para se referir a tudo que se falasse sobre a futura doutrina espírita. Obrigado, Raul. Vamos perguntar agora para Manoel. Agora já sabemos sobre o contexto histórico e espiritual da época, bem como sobre o codificador. Responda-nos, Manoela, o que falar acerca das médiuns que auxiliaram Allan Kardec na elaboração do livro dos Espíritos. E, além disso, o grupo que se formara foi mera obra do acaso ou é possível estabelecer alguma relação de vidas passadas entre Kardec e as jovens médiuns? Mais uma vez, boa noite. Bem, em relação à obra do acaso, acredito que a resposta já chegou no início, inclusive, Eduardo mesmo já relatou um pouco sobre isso, mas entra especificamente a relação de Kardec com as médiuns. E é válido que lembremos que, naquela época, duas edições de O Livro dos Espíritos foram publicadas. A primeira edição, em 1857, com 501 questões, e a segunda edição, a que se popularizou, a definitiva, de 1860, com 1119 questões. É importante essa diferença porque as médiuns que trabalharam com Kardec foram diferentes em cada edição. Então, na primeira edição, de 1857, ele trabalhou com três médiuns principais, sendo duas irmãs, a Carolina e Julie Baudin, que são duas garotas de 16 e 14 anos, que começaram, na época que começaram a trabalhar nesse projeto com Kardec, em 1855. elas tinham essas idades. E podemos falar da terceira médium, a Ruth Celina Jaffé, de apenas 19 anos, que em 1856 conheceu Kardec e começou a trabalhar com ele também. E talvez vocês estejam se questionando, mas, tão jovens essas meninas, ele começou a trabalhar assim, de repente, com elas. Na verdade, não. Elas já tinham uma experiência dentro das suas residências, porque já havia sessões, que hoje nós chamamos de mediúnicas, e essas sessões se realizavam em famílias renomadas da antiga, da Paris, daquela sociedade parisiense da época. E essas reuniões aconteciam e elas já participavam como médiuns desde muito novas. Portanto, na primeira publicação de O Livro dos Espíritos, como, inclusive, Osgley falou, o próprio Raul reforçou, o Kardec teve um convite, foi feito o convite, na verdade, ele recebia vários convites por ser magnetizador e um estudioso acerca do tema, mas ele não se interessava muito e até que um dia foi dito que as mesas deram respostas inteligentes. Então, ele foi exatamente no dia 8 de maio de 1855 participar da primeira reunião com as mesas girantes. Foi o primeiro contato com ele com esse tipo de reunião. Então, sendo esta a composição da primeira edição de O Livro dos Espíritos, passamos, então, para a segunda edição, que o Kardec teve como médio principal, a médio jovem também, Hermans Dufault. Hermans Dufault tinha, na época que começou a trabalhar com Kardec nesse trabalho de O Livro dos Espíritos, segunda edição, apenas 16 anos. Isso foi em 1857 e é importante salientar que ela só conheceu, pessoalmente, só foi apresentada a Kardec no dia da publicação do livro, a primeira edição do livro, ou seja, em 18 de abril de 1857. A partir daí, começa a relação deles de trabalho nesse projeto e é interessante que ela já era uma médio conhecida e Kardec já conhecia o trabalho dela, uma vez que ela era conhecida como médium historiadora, visto que ela já havia, quando tinha apenas 13 anos, psicografado a autobiografia de São Luís, em 1854, e no ano seguinte, com apenas 14 anos, ela escreveu também, por psicografia, a obra A História de Joana d'Arc, escrita por ela mesma, que foi também considerada uma obra histórica, porque falava justamente sobre a conhecida Joana d'Arc. Então, devido a esse caráter histórico, já bastante conhecido dessa médium, ela veio a trabalhar com Kardec e é interessante que a gente lembre, passe para vocês na seguinte formação, ela, de forma curiosa, quando tinha apenas 12 anos de idade, recebeu um diagnóstico, porque a família já se preocupava bastante com as estranhas inspirações da menina, e apenas com 12 anos recebeu um diagnóstico de doença por um renomadíssimo médico da sociedade parisiense da época. E esse diagnóstico foi o seguinte, a doença se chama mediunidade. E aí a gente pode até dizer, como? É, isso mesmo, a doença se chamava mediunidade. E essa doença era considerada uma doença de ordem psíquica, mental, e extremamente contagiosa. E era muito mais frequente nas jovens que eram sensitivas, muito parecido com o que acontecia naquela época. E aí a gente pode lembrar, podemos nos lembrar, que não é muito diferente atualmente. Temos médiuns hoje que são confundidos com doentes por não entenderem o seu processo mediúnico, e naquela época imaginem como tudo isso se passava. Desculpa. Então, relembrando, falando disso, que é um fato curioso, mas que não se diferencia tanto de algumas situações de hoje em dia, nós podemos dizer que a relação existente entre Kardec e as médiuns, ao menos, havia uma relação entre Caroline e Julie Baudin, que eram, inclusive, gaulesas e druidesas, da época contemporâneas de Kardec. Então, Edson, nós podemos dizer que isso não foi mera obra do acaso, tinha todo um planejamento para que acontecesse. Em relação à mediunidade das meninas, está bem definido que elas tinham uma mediunidade altamente elevada, inclusive, a própria literatura espírita nos disse que elas eram médiuns evoluídas, tanto no que diz a questão moral quanto intelectual. Muito obrigada. Veja só, Emanuele, você poderia, eu gostaria de falar mais um pouco acerca de como eles escreveram o livro e que se pode dizer acerca do método proposto por Kardec. Bem, é interessante essa pergunta porque talvez nós estejamos pensando primeiramente nos fenômenos, mas eu já vou antecipando que a pergunta, a resposta a essa pergunta vai dar um enfoque na questão do método propriamente dito, para que nós possamos compreender a metodologia de elaboração da obra. A questão dos eventos, já é conhecido que as meninas eram médiuns mecânicas, que usavam cestinhas, o lápis, enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas quanto à questão do livro propriamente dito, nós podemos dizer que o livro foi, inicialmente, começaram-se aquelas comunicações frívolas, que não era muito do agrado de Kardec, porque ele queria que as comunicações tivessem um cunho moral e que fossem comunicações que houvesse um sentido mais genérico, não fosse aquela coisa particular para responder a perguntas que fossem de curiosidade, de ordem familiar, enfim, então ele propôs, eu acredito que inspirado pelo espírito natalino na época, em dezembro, na véspera de Natal de 1855, ele propôs uma mudança do método, ao invés de serem aquelas comunicações frívolas, de cunho pessoal, particular, que essas comunicações fossem, principalmente, começassem, primeiro, com uma hora certa, de começo, abertura em hora certa, que houvesse uma prece inicial e que houvesse um recolhimento respeitoso, para que aquele momento fosse um momento único de respeito, propiciando a chegada dos espíritos adiantados, e o espírito Zéfiro autorizou aquele método e no ano seguinte, exatamente no dia 1º de janeiro de 1856, começaram-se a usar, começaram a usar o método proposto por Kardec. E é interessante perceber que, a partir desse momento, as questões que envolviam as sessões eram de ordem elevada, de cunho principalmente moral. As questões eram elaboradas por Kardec e respondidas pelos espíritos, sendo válido sempre recordar a informação que Kardec era inspirado pelos espíritos, uma vez que ele queria que a obra fosse integralmente escrita pelos espíritos. Então, ele era inspirado, elaborava as perguntas individualmente, no seu, em particular, e levava essas perguntas para as sessões. E lá, as perguntas eram respondidas pelos espíritos no mecanismo da mediunidade mecânica das meninas. Nós podemos dizer que, de uma forma didática, o livro dos espíritos foi composto basicamente de três etapas. vou fazer a ousadia de dividi-lo, mas é só para que a gente possa compreender melhor. Primeiro, houve a escrita do livro, propriamente dito, por Kardec, através da inspiração, da elaboração das perguntas, e a resposta pelas médiuns, especificamente, Caroline e Julie Boudin. A segunda etapa seria a revisão e a correção da obra, que é fantástico para mim, essa etapa. eu achei maravilhoso, porque demonstra o caráter realmente sério e científico da obra que Kardec estava querendo trazer para a humanidade. E é relatado no livro de Canut que foram utilizados mais de dez médiuns nesse trabalho de correção e revisão do livro. Porém, a média principal foi a média Ruth Selin Jaffé, que trabalhou com ele durante seis meses, de junho a dezembro de 1856, fazendo as correções e revisões do livro. E a terceira etapa seria a confirmação de pontos críticos. O que seria essa etapa? A etapa, na verdade, seria um momento para Kardec averiguar aqueles pontos mais difíceis por serem inovadores. E aí não cabe, no momento, dizer que pontos eram esses. mas o que é que ele fazia? Esses pontos mais críticos, ele pedia o conselho dos guias através das sessões, assim como de outros médiuns em várias reuniões, sessões diferentes. Sendo válido sempre reforçar que a seriedade desse momento de perguntas e respostas era sempre presente, porque Kardec queria sempre confirmar se as perguntas por ele elaboradas eram feitas por ele, que não era a ideia, ou pelos espíritos. Então, não havendo dúvida, ele levava para consultas nas sessões. Se ele tivesse uma inspiração e essa inspiração não se confirmasse como sendo realmente dos espíritos, ele levava para a sessão mediúnica, as reuniões que já aconteciam, para que houvesse a confirmação daquela dúvida. Em relação às respostas, se houvesse alguma resposta que não fosse bem compreendida por ele, ou que ele não considerasse plausível para se tornar um ensinamento espírita, ele simplesmente removia. Se houvesse impasse, por exemplo, ele consultava o Espírito Verdade, muitas vezes o Espírito Verdade dava razão a ele mesmo, e o que é interessante é dizermos que o Espírito Verdade tinha sessões mensais com ele, eram sessões programadas, ele aparecia nas sessões mediúnicas para que Kardec pudesse consultar aqueles pontos que ele considerava necessários fazer ao Espírito Verdade. Então, diante de tudo isso, podemos dizer e reforçar o que o próprio Eduardo falou no início, que a autoria da obra ficou sob responsabilidade do próprio Allan Kardec para resguardar as garotas, porque eram muito jovens, para que elas não sofressem perseguições, para que elas conseguissem ter uma vida normal, que infelizmente não foi o caso das irmãs Fox nos Estados Unidos. E diante dessa atitude de Kardec, mais uma vez nós percebemos a grandiosidade desse Espírito, que foi um Espírito missionário. Pois bem, o trabalho do codificador, quando o Manoel fazia abordagem, nós lembramos de um determinado fato, vamos só registrar, quando Kardec escrevia e ouvia umas pancadas, ouvia umas pancadas, se levantava, as pancadas pararam, e ele escrevia, voltou, escrevia umas pancadas, como eu, aquela situação ele não conseguiu, ele parou de escrever e foi descansar. Em outra oportunidade, ele fez essa abordagem para o Espírito, sobre a espancada, ele disse, é sobre aquilo que escrevias. Aí ele disse, no todo, tudo o que ele escrevia ou em parte, ele disse, em parte, lê da página tal a tal encontrarás, e ele começou a ler, quando chegou a ler, encontrou algo que estava equivocado, havia, e disse, como eu pude cometer um erro desse? Então, ele alterou, retificou, ele reconheceu que estava equivocado e alterou. e a entidade, espírito amigo, disse, eu estarei disponível aqui um quarto de hora, um quarto de hora, durante um determinado tempo, por mês, mais ou menos assim, para tirar dúvidas que possam existir. Imaginemos, a espiritualidade disponibilizou para o codificador 15 minutos, 15 minutos. Imaginemos nós, com as nossas ainda, condições e necessidades e compromissos, mas, e muitas vezes nós queremos que aconteça milagres, então, não podemos fazer assim. Necessitamos primeiro trabalhar, e muito, para fazer jus de alguma coisa, não é? Mas, é importante, e a espiritualidade mostra nos livros, espírita, estudai. Vamos da sequência, depois de Manoel e será Raul. dentro da que foi estabelecido. No período em que surgiu o livro dos Espíritos, era muito comum a circulação de obras sob espiritualismo, magnetismo, dentre outros assuntos correlatos. O que você destacaria, Raul, como sendo as diferenças marcantes entre esses livros espiritualistas e o livro dos Espíritos? Vamos lá. Realmente, Edson, a diferença é extrema, é muito grande. Tanto que a gente pode até dizer que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Então, Kardec desenvolve bem essa questão na introdução do livro dos Espíritos com uma profundidade muito maior, também associada ao livro que é o Espiritismo. Seria interessante dar uma lida nisso. Mas, como o tempo da gente é muito curto, eu elenquei aqui quatro situações que eu acho que são principais para a gente fazer essa comparação. A primeira delas seria a que Manuela já falou, que era a forma da organização do livro e a metodologia que Kardec utilizou para a confecção do livro. Essa é uma das formas principais que diferencia os escritos daqueles livros espiritualistas da época, que vale salientar que era o contexto da espiritualização da população era tal que a quantidade de obras sobre o magnetismo, sobre espiritualização e espiritualismo era muito grande. Mas o diferencial da doutrina dos espíritos, ou seja, da obra espírita, são várias. Essa primeira que eu já falei tem o conteúdo filosófico com uma consequência moral que a doutrina espírita trouxe, diferencia bastante também dos conceitos espiritualistas da época. Uma outra colocação seria a objetividade da doutrina. Enquanto as publicações espiritualistas falavam subjetivamente, olha lá, subjetivamente de uma possibilidade de vida após a vida. Uma possibilidade da sobrevivência do espírito ao fenômeno da morte. Uma possibilidade de haver uma realidade após a realidade física. A doutrina espírita ela trouxe objetivamente, através do mecanismo de observação de Kardec. Ela trouxe a certeza da realidade de uma vida após a vida física. Ela trouxe a certeza da possibilidade de comunicação e do interrelacionamento entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. Ou seja, a interrelação entre os espíritos e a humanidade encarnada. Acima de tudo, os conceitos morais que a doutrina espírita trouxe que diferenciam, não é que diferencie, eu diria particularmente que nas obras espiritualistas elas não abarcam com tanta propriedade quanto a doutrina espírita abarca os efeitos morais advindos da filosofia dos espíritos e que é através desses efeitos morais que nós podemos transformar a humanidade. Então eu diria que esses quatro conceitos básicos, as quatro situações básicas seriam as principais que se diferenciariam, que diferenciaria o espiritualismo do espiritismo. Eu queria lembrar também uma coisa bem interessante que eu acho que a maioria das pessoas não sabem e que esse livro aqui de Canuto trouxe pra gente até foi uma surpresa pra mim também, também foi uma novidade pra mim, é que em primeiro momento Kardec, ele pensou em um nome diferente para o livro dos espíritos. Então ele pensou num nome chamado religião dos espíritos. A gente já tinha ouvido falar nisso, mas eu particularmente nunca tinha lido nada mais aprofundado sobre esse tema. E a gente verifica que realmente Kardec a princípio queria lançar com o nome religião dos espíritos, mas, por intuição dos próprios espíritos e até uma comunicação deles, foi informado que o nome religião dos espíritos não era muito apropriado. Por quê? Primeiro, porque o livro dos espíritos seria apenas o primeiro de uma série de livros que viriam posteriormente que falariam não só dos espíritos como também da religião dos espíritos. E a gente vê logo após o livro dos espíritos ele começa a publicar a revista espírita, depois surgem os outros livros da codificação, que nós chamamos de Pentateuco, inclusive o que é o espiritismo. E Kardec refletindo sobre essa informação, ele realmente não achou coerente por alguns outros motivos. Um dos motivos, o Eduardo já falou aqui na primeira colocação dele, era a questão da religiosidade da época. Então existia uma igreja que embora já estivesse um pouco debilitada ou começando a sua debilitação, ela ainda era extremamente conservadora, era extremamente fiscalizadora, ela fiscalizava não só os procedimentos religiosos como o comportamento da sociedade, o comportamento do cidadão. E com certeza se Kardec tivesse mantido a religião dos espíritos iria entrar em atrito de imediato com a religiosidade daquele momento. Uma outra colocação que Kardec também refletiu foi mais dois motivos. Um deles era, se ele coloca o livro dos espíritos, ele estaria mostrando que na essência a obra que estava sendo publicada ela vinha dos espíritos, não de ninguém, ele era apenas o, digamos, o codificador, o compilador de todas aquelas informações. Mas a essência da informação ela vinha dos espíritos. E a outra conotação que o próprio nome daria é que o livro daria a relação moral, a relação social, inclusive, de vida entre os próprios espíritos, como eles vivem, como é o comportamento deles, como é que eles se interagem entre si, como também a interação deles com a nossa realidade da humanidade encarnada. Então, em 18 de abril de 1857, então, Kardec publica o marco inicial da doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus dois mil anos antes. Eu acho interessante falar uma coisa aqui que inclusive vou ler para ser fiel às palavras. Herculano Pires, na comemoração dos 100 anos do livro dos espíritos, ele fez uma introdução ao livro dos espíritos e fez uma publicação sobre este assunto e ele inicia a obra dele da seguinte forma, ele diz o seguinte, raiou para o mundo a era espírita e o cumprimento da promessa evangélica da vinda do consolador e assim estava aberta uma nova fase da evolução humana. Então, 18 de abril de 1857 foi a nova fase da evolução humana trazida pelo consolador nos colocando, nos informando a nossa realidade diante da realidade do universo, a nossa realidade diante da divindade, a nossa realidade como seres que somos infinitos. Então, Kardec escolheu o nome O Livro dos Espíritos por esses motivos para dar a abertura à nova fase da evolução da humanidade. Então, aproxima-se o momento do término da nossa reunião, mas temos ainda uma pergunta para Eduardo. Considerando a grandiosidade dos ensinamentos morais contidos nesta obra e considerando a sua importância para a renovação espiritual do planeta, o que se pode dizer sobre o Espírito que se manteve no comando de O Livro dos Espíritos e de que modo podemos interpretar sua relação com o consolador prometido à humanidade. Eduardo. Bem, falar sobre o Espírito de verdade é sempre um mistério. Se ele próprio não quis revelar que personagem havia ele animado enquanto esteve encarnado, não seria de nossa parte prudente fazer uma determinada afirmativa sobre ele. O Espírito de verdade ou o Espírito da verdade ou simplesmente Espírito-verdade tem-se dito muitas coisas. E, assim, no nosso meio espírita alguns asseveram como tendo sido João Batista, outros sugerem que foi Sócrates como uma das meninas sugeriu que tal pensarmos que tenha sido Sócrates porque se ele se apresenta como sendo a verdade e Sócrates foi o amigo da verdade e filósofo aquele que tem amizade ou desejo pela verdade pela sabedoria então provavelmente tenha sido Sócrates e aí a Ruth diz ou a Caroline ela diz olha não é prudente pensar assim porque quando Sócrates se apresenta ele diz o nome dele então por que pensar que seria o próprio Sócrates enfim as meninas acabam ali acordando num determinado diálogo muito interessante do livro eu vou repetir porque algumas pessoas podem não ter pego é o livro do Canuto Abreu o livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária edições L-F-U então aqui nesse livro consta um diálogo muito interessante no qual as meninas acabam concluindo que olha bem São Luís havia dito para a Hermância do Fô que ele era o chefe isso é bem significativo e aí elas tomam um percurso mais determinado vocês se vocês quiserem ter acesso a essa informação vocês procurem aí ler esse diálogo que é interessantíssimo ademais o que é que a gente pode dizer se você pergunta assim para mim olha é cá entre nós estamos todos aqui em família o que é que você não é o que você pensa eu quero perguntar vocês perguntando para mim se fosse para você indicar alguma leitura para que com esse conteúdo eu pudesse tirar as minhas próprias conclusões o que é que você diria capítulo 6 evangelho segundo espiritismo assim intitulado o cristo consolador instruções dos espíritos somente um espírito se manifesta em quatro mensagens o espírito de verdade então eu sugiro que aqueles que queiram tirar as suas próprias conclusões leiam também essas passagens agora para finalizar o que que eu vejo de mais interessante é a segunda parte da pergunta como é que nós podemos relacionar o espírito de verdade com o consolador e aí a gente tem claro lá em em João me parece que João 14 não sei se estou enganado mas ali no capítulo 14 a gente vai encontrar Jesus dizendo o seguinte eu não vos deixarei órfãos eu virei e eu pedirei ao pai para que ele envie outro paráclito ou paracleto então olha vamos refletir um pouquinho nesses momentos finais da nossa palestra da nossa reunião da nossa mesa redonda da nossa conversa a respeito do que vem a ser paracleto paracleto espírito de verdade e consolação qual é a relação que a gente pode fazer entre essas três coisas paracleto é um termo grego composto portanto de para e cleto e para é um prefixo que significa junto cleto vem de um verbo grego que significa auxiliar invocar para pedir auxílio então o paracleto é aquele que nós invocamos ou evocamos para que ele nos auxilie no momento em que ele fica junto de nós foi isso que Kardec fez muitas vezes e é isso que todos nós podemos fazer no momento de sofrimento ou numa decisão grave de nossas vidas podemos invocar o espírito de verdade o paracleto podemos nos aproveitar e nos valer de o livro dos espíritos para ali encontrar a mensagem trazida por esse paracleto por esse espírito de verdade porque esse termo em latim é a mesma coisa de advogado advogado é o termo latino para o termo grego paracleto e advogado é a mesma coisa ad junto prefixo junto e vogado ou seja vocação é você chamar alguém para junto de você então quando você tem um problema trabalhista por exemplo você não sabe exatamente o que fazer você chama quem um advogado o que é que o advogado vai fazer ele vai tirar os 10 mil reais ali da conta dele e vai dar para você e vai dizer olha o seu problema está resolvido temporariamente não ele não vai fazer isso ele vai conduzir você pelo caminho correto das leis para que nós possamos tomar as ações corretas conforme a orientação trazida pelo paracleto pelo nosso advogado então como é que o paracleto age em relação a nós ele age nos trazendo nos esclarecendo a verdade daí a relação de paracleto e o espírito de verdade porque ele nos traz a verdade e trazendo-nos a verdade um nós podemos agir melhor no mundo claro porque quando a gente conhece mais a gente pode agir melhor no mundo e além disso poder agir melhor e nos transformar moralmente e aceitar os nossos problemas e as nossas dificuldades de uma maneira mais resignada também é agir melhor no mundo estar dentro da ação melhor no mundo então o paracleto estar junto de nós é algo que a gente pode invocar para nos ajudar nos auxiliar a resolver problemas do nosso dia a dia como é que ele faz isso? ele nos esclarece a verdade e esclarecendo a verdade temos a consolação porque quando a gente tem o conhecimento nós aceitamos com resignação as situações da vida e o conhecimento diretamente nos consola a existência então essa seria uma relação possível que a gente poderia começar conversando não é uma discussão e é uma conversa tão grande mas para terminar e agora eu prometo que vou terminar mesmo eu queria trazer aqui uma poesia assim titulada Espiritismo do Casimiro Cunha da obra Parnasso e Além Túmulo psicografada por Chico Xavier e ele diz assim Espiritismo é uma luz gloriosa divina e forte que clareia toda a vida e ilumina além da morte é uma fonte generosa de compreensão compassiva derramando em toda parte o conforto da água viva é o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a benção da bondade é flor de eterna alegria é árvore verde e farta nos caminhos da esperança toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança é a claridade bendita do bem que aniquila o mal o chamamento sublime da vida espiritual e se busca o Espiritismo norteia-te em sua luz Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus se é certo que a grande marca de um livro dos espíritos é a mensagem superior trazida pelos seres inteligentes do universo como podemos ilustrar a importância desse livro para a transformação moral da humanidade transformação moral da humanidade Oscar ok bom com essa chuva aí fora eu vou pedir a paciência de vocês mais cinco minutinhos né eu acho que é chuva não não né parece bem é o livro como o Raul bem colocou ele é um transformador moral de fato pelo seu conteúdo né e por toda a beleza da obra e a gente pode aqui pensar em trazer diversos exemplos de transformação moral como resultado da leitura e do conhecimento da doutrina suicídios evitados né depressões superadas enfim dá pra gente fazer uma lista enorme mas eu vou trazer eu fiz a opção de trazer pra vocês um caso mais leve um caso eu diria até romântico simpático né e esse caso se passa e está registrado no próprio livro do Canuto Abreu no dia do lançamento do livro 18 de abril de 1857 o jornalista que estava na livraria pela manhã quando do recebimento dos pacotes com os livros a livraria Dantuck é da família de mesmo nome e que se predispôs a editar e vender a obra o jornalista René Duchalá estava por lá viu a obra achou interessante era um simpatizante do espiritualista se dizia inclusive simpatizante das ideias reencarnacionistas etc e foi presenteado pela família com um desses livros provavelmente o primeiro exemplar que saiu pra um cliente né como cortesia mas pra um cliente o livro não estava ainda nem autorizado a circular ainda ia passar pela censura ainda ia ser registrado e etc pra poder começar as vendas e o Duchalá que tinha um encontro marcado com sua namorada naquela tarde ficou um pouco mais naquela manhã perdão ficou um pouco mais na livraria e dada a sua hora saiu e foi a um parque próximo onde encontraria Rosalie sua então namorada naquele dia Duchalá saiu de casa mal intencionado e ele inclusive tinha pedido a namorada a Rosalie que viesse só o que não era comum nem apropriado pras mocinhas né as madmozelas as donzelas daquela época ela sempre vinha acompanhada de alguém pra que o encontro fosse devidamente fiscalizado mas Duchalá havia pedido a ela um voto de confiança que ela viesse só e ele realmente confesso de que estava mal intencionado pois bem chegou na praça sentou-se em um banco e começou porque era sua tarefa ler o livro e como jornalista do Correio de Paris fazer uma resenha como de fato ele fez no dia 11 de junho de 1857 ele fez uma nota positiva sobre o livro é fato histórico mas enquanto em 18 de abril Duchalá esperava pela namorada passou o tempo folheando o livro abria aleatoriamente uma página e outra e foi vendo as questões foi guardando aquela informação e deu a hora chegou a namorada a Rosalie quando a moça chegou Duchalá fez uma primeira reação muito alegre mas logo viu que o pequeno Jean o seu cunhado querido estava lá junto com a Rosalie ele fez então uma cara de decepcionado Rosalie percebendo a mudança do semblante questionou o porquê e começaram uma discussão onde ele tentou explicar o que parecia bem complicado naquela época a primeira coisa que ele fez foi confessar que de fato naquele dia ele tinha saído de casa mal intencionado e que iria tentar fazer algo indevido ficar sozinho com ela etc mas enquanto aguardava por ela ele folheou leu algumas questões do livro e a decepção que ele demonstrava não era mais veja que dificuldade de explicar isso para a Rosalie não era mais por conta de que ela veio acompanhada e sim porque ele estava perdendo naquele momento a oportunidade de mostrar para ele mesmo que ele poderia agir de forma correta sem a necessidade de um pequeno fiscal de uma falta de oportunidade esse foi o ponto e aí ele tenta justificar isso para ela de toda forma e começa a abrir o livro ela se espanta com o livro porque o livro trazia de capa o livro dos espíritos imagine a reação dela quando viu que ele estava lendo aquela coisa né então o René do Xalá ele tenta explicar tenta dizer que não ele realmente tem saído e aí foi que piorou as coisas porque ela então você saiu de casa com essa intenção não mas eu já mudei como é que você mudou tão rápido assim esse livro me transformou essa leitura rápida me transformou pequenas mudanças que acontecem com cada um de nós quando da leitura de algumas questões pequenas mudanças não precisa a gente trazer aqui os grandes exemplos essa é uma pequena mudança importante uma das questões por exemplo que ele leu e mostrou para Rosalie foi a questão de número 283 onde está escrita a lei de Deus questão 283 quem tiver de cor essa questão aí que é uma das mais comentadas no livro dos espíritos talvez esteja dizendo assim não é questão qual o número da questão 621 eu vi todo mundo acertou questão 621 mas lembre-se nós estamos falando da edição primeira em 1857 com 501 perguntas não existia a questão 621 ele estava falando de fato da questão 283 e aí ele leu e respondeu para ela está escrito na consciência na minha consciência questão seguinte fazer o bem questão 291 daquela edição o simples desejo de praticar o mal é tão repreensível perante Deus quanto a sua execução a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo se apenas não o pratica por falta de ocasião é culpado assim como tivesse feito e ele mostrando aquelas questões e respostas para Rosalie ela também se interessa pelo livro e pergunta sobre o casamento o que é que fala e aí começam as discussões sobre o casamento e sobre a questão da poligamia ela já é interessada em tirar essa história da vida dela e a conversa entra pelo pelo tempo restante do encontro ela percebe então a sinceridade das mudanças dele aquele encontro fato aquele encontro ele fez o pedido de noivado dali pegaram o pequeno Jean e juntos felizes foram comemorar numa das casas de um restaurante lá próximo com champanhe pelo momento pela ocasião então vejam a gente traz aqui um pequeno exemplo mas nós somos assim nós nos transformamos de pouquinho eu não preciso citar exemplos aqui nem meu nem de cada um todos nós precisamos dessas mudanças e o livro dos espíritos faz isso pela razão pela obviedade da sua resposta a cada questão colocada de forma diretamente no coração e no bom senso na consciência de cada um de nós era esse o exemplo que eu queria trazer e eu agradeço pela paciência do tempo estourado assim ouvimos as abordagens a apresentação traduzindo o estudo que foi feito na obra baseado neste acervo de Canuto de Abreu livro lido e ideia renovada assim vamos agradecer a Jesus e nosso agradecimento é sempre em forma de prece e de trabalho na direção do bem pelo trabalho dos nossos irmãos da nossa irmã que mergulharam estudos para trazer para nós e que assim nós poderemos desenvolver o nosso esforço o nosso trabalho o nosso trabalho para dar curso não aqueles que antecederam na caminhada vamos orar Jesus de Nazaré caminho verdade e vida para Deus agradecidos pelos momentos de aqui estarmos comemorando comemorando os 160 anos do livro dos espíritos obra básica da nossa doutrina que Jesus abençoe a todos nós que possamos encorajados desenvolvendo nosso esforço não só no estudo mas na realização no trabalho nas reformas interiores no convívio com os nossos familiares que Jesus nos abençoe e que possamos confiantes cada vez mais desenvolvermos o nosso trabalho ajudando somando esforços para divulgar participar e ser efetivamente espírita em nome da espiritualidade amiga que assistiu estes momentos que possamos dizer finalizada está a nossa reunião comemorativa e retornemos em paz aos nossos lares muita paz e aí